Música 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 Se fica desconecta e se cresca Vem aproveitar o ponto só comigo Aqui, vem agora, nessa hora Vou compartilhar o melhor arquivo Pessoal com Deus Música Seu deus com Deus Cantamos que a brilha No fim da minha cidade A vergonha de sentimento A vergonha de sentimento A vida da minha cidade Música Em um grande sonho Pessoal com Deus Não me enrolou, se for ele, não transforma a maureia e civil Mas não me engane, não me engane, mas não pode ver Não me engane, não me engane, não me engane Não me engane o que eu vou a se perder Desliga, desconeca e despreta Vem aproveitar o mundo só comigo Aqui, vem agora, nessa hora Vou compartilhar o melhor ativo Eu vou você Desliga, desconeca e despreta Vem aproveitar o mundo só comigo Aqui, vem agora, nessa hora Vou compartilhar o melhor ativo É o povo O tempo com você O tempo com você O tempo com você O tempo com você Aplausos